Olá, bom dia. Eu sou o Daniele Popov e trago para você as principais notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje no Pará. Ao vivo, a repórter Thaisa Dias tem as informações. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Daniele. Às 11h45, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia que dá início à operação comercial da primeira turbina da hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no Pará. A turbina faz parte da casa de força principal da hidrelétrica e já está gerando 650 megawatts de energia. A previsão é que uma nova turbina entre em funcionamento a cada dois meses até a completa operação da hidrelétrica em 2019. Belo Monte terá capacidade para abastecer 60 milhões de pessoas em 17 estados do país. Às 12h30 da tarde, a presidenta Dilma Rousseff participa também no Pará, em Santarém, da entrega de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. A entrega será simultânea também em outras quatro cidades do país. Em Camaçari, na Bahia, em Itapipoca, no Ceará, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em Iuberaba, em Minas Gerais. Ao todo, são 6.587 unidades habitacionais. É com você, Daniele. Obrigada, Thais, pelas suas informações. A Comissão Especial do Impeachment no Senado volta a se reunir nesta quinta-feira para ouvir a defesa da presidenta Dilma Rousseff. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, deve falar às 10 horas da manhã. Ontem, o senador Antônio Anastasia apresentou o relatório favorável ao impedimento da presidenta. O senador Lindbergh Farias comentou o relatório. Infelizmente, aqui tem senadores que sabem que não existe crime de responsabilidade e votam contra. Mas está tendo muitos senadores que sabem que não há crime de responsabilidade e estão votando a favor. Uma votação política. Nesse caso aqui, nós somos juízes. Você sabe que o voto político é característico do parlamentarismo. Você tem a moção de desconfiança. Você tira o primeiro-ministro. No presidencialismo, não. Tem que se apontar um crime. E eles não estão conseguindo apontar de forma objetiva um crime cometido pela presidenta da República. A apresentação do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, você acompanha ao vivo aqui na NBR. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, aprovou a realização de audiências públicas para a concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. A previsão é que elas aconteçam ainda este mês. Já o edital para a concessão dos aeroportos deve ser publicado no segundo semestre. Estão previstos investimentos de 6 bilhões de reais. Essas concessões fazem parte da nova fase do programa de investimento em logística, segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Carlos Gabbas. É um passo importante para a modernização dos aeroportos, para a melhoria da infraestrutura de aeroportos, para a mais comodidade dos passageiros e para que a gente continue avançando na infraestrutura aeroportuária. A tocha olímpica está em Goiás. Ontem ela passou por Pirinópolis e Corumbá. Hoje ela segue para a histórica cidade de Goiás. Herdeira da mineração, a cidade de Goiás foi a primeira capital do estado. As construções barroco-coloniais são registros da interiorização do Brasil, fruto da exploração do ouro no centro-oeste. Quem chega a Goiás não demora a entender o motivo do título mais importante, Patrimônio Cultural Mundial, que completa 15 anos esse ano. A comemoração também vai ser internacional. A cidade é um dos municípios goianos que vão receber a tocha olímpica. A tocha vai percorrer as ruas de pedra de Goiás, entre as construções que fazem parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado. E quem for acompanhar a passagem da tocha olímpica pela cidade ainda vai ter muito o que conferir. Goiás também é muito conhecida pela gastronomia. E o lugar para quem quer provar as delícias da cidade é o Mercado Municipal, que está sendo restaurado com recursos do Parque Cidades Históricas. Eu vim aqui provar o bolinho de arroz. Dizem que o da Dona Inês é o mais famoso. Posso provar, Dona Inês? Posso. Então vamos lá. É doce, Dona Inês? Eu achava que era salgado. Não, ele é toda vida de doce. Então, os 40 anos que eu vim, tudo de doce. Sabe? Sempre aqui no Mercado Municipal? Sempre aqui no Mercado Municipal. E essa restauração do Mercado, o que a senhora está achando? Eu achei muito importante para a cidade de Goiás, né? Porque estava precisando muito dessa restauração aqui. Estava tudo estragado, o negócio achava tudo repanado, né? Tudo bem, né? Mas é na Casa da Ponte que Goiás se faz mais famosa. De lá saíram os versos que contaram ao mundo a história da cidade e de sua gente. Na Casa da Beira do Rio, morou uma das habitantes mais famosas da pequena Goiás, Cora Coralina. Cora inspira e é lembrada em um projeto que agora participa da programação na passagem da tocha olímpica pela cidade de Goiás. As Mulheres Coralinas. O projeto recebeu recursos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E as Mulheres Coralinas passaram por oficinas de capacitação. E todo o trabalho traz junto a poesia de Cora. O resultado das oficinas vai poder ser conferido na passagem da tocha olímpica pela cidade de Goiás. As Mulheres Coralinas ganharam uma sala no mercado municipal para abrir uma loja e vender os produtos. E uma delas vai ter participação ainda mais especial. A artesã Alice já é conhecida na cidade pelo trabalho com a cerâmica e foi selecionada para conduzir a tocha olímpica. Eu nunca pensei de ser uma... no começo era paneleira, agora é artesã, né? Eu nunca pensei que eu ia alcançar um patamar que eu estou hoje. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR é TV do Governo Federal. Tchau, tchau.